Eu prometo que vai ter algum dia que vocês vão assistir um vídeo meu com facecam e vai estar o meu quarto arrumado, principalmente ali no background. Qual drama, rapaz? Leon Chester aqui de novo pro canal, jogando com o Chester, espero que estejam todos bem. Call of Duty World War 2, mais um vídeo de análise de youtubers. Eu vou pegar o The Korean Savage hoje pra gente analisar. Vou passar as minhas impressões. Eu até pouco tempo atrás não conhecia esse youtuber. Eu tive conhecimento do canal dele inclusive por recomendação de vocês, que eu comecei a fazer essa playlist, né? Quando eu comecei a criar esses tipos de vídeos de análise de youtubers e muitos, muitos, muitos de vocês. Eu acho que ele é o youtuber mais requisitado pra análise, né? O The Korean Savage, também conhecido como K3. Não faz nem três semanas que eu conheço o canal dele, que eu tenho assistido o canal dele e os vídeos dele. E de fato o menino é... ele não é pouco foda não, ele manda bem, cara. Ele tá com um gameplay aqui com a... com a Volk... Eu acho que esse é o nome da arma, Volk Sturmgever. Eu já fiz cobertura dessa arma aqui, já trouxe... os vazamentos dela, inclusive. Eu não sei se tem gameplay, mas eu lembro que quando ela tava pra sair eu fiz toda a cobertura dela. Não é muito relevante isso, mas caso você queira ver alguma coisinha tem no canal sobre esta arma. Beleza? A gente vai analisar a gameplay desse rapaz, do Korean Savage, beleza? Essa gameplay eu já assisti, fiquei surpreso também. Não tem como, cara, tipo, é um nível muito, muito acima do esperado, né? Eu só fico um pouco espantado porque aqui eu tô vendo que o KD geral dele tá 3.09. E pra um cara que joga do jeito que ele joga, é pouco isso, né? Mas, enfim, eu não sei se é uma alimentação do World War II, não sei se é mais difícil o TKD aqui. Eu não jogo esse game, né? E esse rapaz, se eu não me engano, ele é detentor de um recorde lá do Black Ops 3. Ele foi, não sei se o primeiro canal ou não sei se foi o primeiro cara a chegar com a marca de 1 milhão de kills, que ele matou 1 milhão de pessoas em menos tempo. Ou foi a primeira pessoa a chegar com a marca de 1 milhão de kills no Black Ops 3. Então, como eu falei, eu não sei se esse cara ele é membro de algum clã grande, né? Tipo, Doom, FaZe, etc. Se vocês sabem se ele é membro de algum clã, coloquem nos comentários que vai ficar bem legal pra todos verem e eu também. Beleza? Porque eu realmente não sei. Eu vou iniciar a partida aqui. Ele está no... 9 minutos e 59, 9.58, 9.57. Então, bora lá, vamos ver como que esse menino joga. Ele está com o Paratroopers, o Wave View, o Counter e o Wave View, se eu não me engano. É o Counter Wave View? Eu não sei, não tenho noção. Eu acho que não. Eu acho que é o... Fleck alguma coisa. Eu ia falar Fleck Tower. Fleck Guns. Fleck Tower é o nome do mapa, né? Ele é bem rocheirozinho, né, cara? E o engraçado é que ele está rocheando nesse mapa, o que eu nunca vi alguém fazendo. A galera sempre fica mais defensiva jogando aqui. Eu sei que pessoas vão falar assim... Ah, a arma ajuda. Meu, não faz isso com o cara. Tipo, é... De fato, é mérito dele. A arma é boa. A arma é boa. Não adianta você colocar uma arma boa na mão de alguém que joga mal, que não vai adiantar muito. Não. 28 barra 6. Aliás, 28, 29 a 6. 30 a 6 pro time inimigo. Aliás, pra eles, né? E 6 pro time inimigo. 31, 37 pro time inimigo. Ele vai dropar um V2 aqui fácil, cara. Tipo, em menos de... Sei lá, em menos de 3 minutos de partida completa. Pegou o V2 com 7 minutos e 26. Mano, muito rápido. Isso aqui é TDM. E é TDM ainda, cara. Team Def Match. Teve o programa do chão. Tome. Cara, ele não para de matar e ele, tipo... Ele anda, assim... Muito... Ele vai andando e matando. E a mira dele é muito boa. Por mais que ele esteja jogando de SMG com uma SMG boa... Querendo ou não, uma SMG não é uma arma pra você pegar de distâncias tão longas assim. E ele consegue fazer isso. Ou seja, a mira do cara é realmente boa. Caramba, velho. 71 a 10. O time inimigo só matou 10. Acabou a partida. Meu Deus, cara. Ele fez 92.000 XP. Uau! Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vou dançar por minuto. Foi 710? Isso mesmo. Puta que esquila merda. Agora usando a Flak Tower. Olha, ele jogando na Flak Tower. Pogou o First Blood. Oh, essa arma... Ela é boa, hein? Ela não tem recuo, quase. Essa arma, ela é melhor que a PPSH, meu. Na moral. Ela vai pegar dois V2 aqui, será? Ah, outro V2. Filho da puta. Que nojento. Filho de uma égua. Bom, ele vai entrar em outra partida aqui. Mas eu não vou analisar. Bom, o... Como é o nome desse menino? Corian Savage. Tava esquecendo o nome dele. O K3 é o Corian Savage. Ele se movimenta muito bem. Esse cara tem total noção de respawn. Eu confesso pra vocês que o estilo de jogo dele não me agrada muito. Você vê que a defesa dele e o ataque é a mesma coisa. Então, tipo, ele não precisa muito. Ele não entra muito em gunfight. Eu vejo que ele não entra muito em gunfight. Ele gosta de pegar os caras mais no sentido de surpreender. E isso é muito bom. Porque você evitar gunfight é a melhor coisa no COD. Você flanquear ou você ter uma movimentação pela qual você sabe que os inimigos não vão te perceber ou te notar. Isso é muito bom no COD. É menos chance de você morrer. Não é igual, por exemplo, você pega o Mark of Jay que quer bater de frente com o cara. O Laser do Doom também. Ele tem uma mina muito boa, o Laser. Só que ele gosta muito de ir pra cima. Às vezes ele morre e aí ele xinga os caras. E aí às vezes ele faz igual que ele bota a culpa nos teammates. E de fato, em situações é. Mas se ele evitar esse conflito direto, em confronto direto, muitas das kills que ele toma ele poderia evitar. Já esse rapaz não. Ele tem essa mentalidade de que se ele pegar pelo lado, se ele for flanquear ou se ele se movimentar de uma forma mais defensiva ou contornar a situação do mapa, ele consegue muito mais vantagem. Eu tento fazer isso. É claro que em alguns momentos você tá ali eufórico. Você quer ir pra cima do cara, quer matar o cara. E às vezes o cara já tá sabendo que você tá vindo pra cima dele e acaba morrendo. E ele pegou 2v2 muito fácil. Tipo, você pega outros rapazes, que nem eu citei o Markov Jay, os meninos do Doom. Eles tão num nível muito bom, cara. Mas esse rapaz aqui, tipo... É difícil, cara. Você jogar COD há, sei lá, seis anos ou quase cinco anos, que é o tempo que eu jogo. E ter uma gameplay que te impressiona. Porque de fato no YouTube tem muito nego bom, muito, muito nego bom. Inclusive lá fora. Aliás, especialmente lá fora. Mas essas duas gameplays que eu vi dele, tanto do mapa do navio, que eu esqueci o nome, o SS Texas, quanto o Flag Tower. Cara, é outro nível. Não tem nem o que falar muito. Como eu falei pra vocês, eu não gostei, tipo... Não me agrada muito a movimentação dele. Eu gosto de ver nego indo pra frente e matando pra caramba. É por isso que eu me identifico bastante com o Laser e com o Markov Jay. Eles são mais agressivos. Eles morrem muito mais. Mas eu acho que pra mim, tipo... Eu acho mais bonito. É um gosto meu. Eles morrem muito mais. Às vezes o KD do Korean Savage é um pouco maior. Ou maior, não sei. A apontação por minuto dele deve ser um pouco menor. Devido a essas defesas dele. Não digo excessivo. É muito equilibrado. Ele sabe se movimentar muito bem. Então... É só isso que eu tenho pra falar, cara. Tipo, esses caras estão num nível muito, muito acima, né? Dificilmente você vai... Chegando uma partida com um cara desse, você vai conseguir levar ele ou deixar ele pê da vida, né? Claro que tem. Tem. Principalmente se for o BO3, né? Que tem umas arminhas que ajudam bastante. Vide, bret, arma de prego e outras. Mas... É difícil. Até o presente momento... De todos os youtubers que eu trouxe aqui até o presente momento, eu acho que esse aqui é o melhor. Tá? Então... Pra ficar claro assim, isso obviamente é a minha opinião. Não estou falando que pro estilo que eu gosto de jogar seja melhor. E que eu gosto de ver outras pessoas. Eu acho que o estilo que o Laser joga é muito mais bonito de se assistir. Pra mim. Mas... Às vezes o menino joga mais também. Certo? Minha opinião... Essa é a minha sincera opinião sobre o The Korean Savage. Também conhecido como K3. Eu espero que vocês tenham gostado e apoiado esse vídeo. Beleza? Eu não sei quem que vai ser o próximo youtuber que a gente vai ver. Vai ser um brasileiro, certo? Deixa aí no campo dos comentários a sugestão dos youtubers que você quer. Obviamente tem que ser um youtuber BR. Tá joia? E... Na verdade pode ser um BR, mas se vocês têm sugestões de outros youtubers, pode colocar também. Porque aí eu vou dar uma olhada, talvez, no próximo vídeo de youtubers estrangeiros eu coloque. E dê uma visualizada. Eu vejo que tem muito rapaz ainda que eu não conheço. Por exemplo, igual eu expliquei no começo do vídeo. Eu conheci esse Korean Savage tem umas três semanas só. E o menino joga muito bem. E o canal dele é grande. Ele estava com 619 mil inscritos. Então... Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Aquele comentário construtivo se possível ser o favorito também. Muito obrigado por ter assistido, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.